Dá para investir R$10,00 por dia e gerar resultado? Bom, de fato dá, eu já até provei isso em algumas campanhas que eu divulguei com vocês aqui o resultado. No entanto, ao longo do tempo vocês vão perceber que investimentos pequenos em campanha não costumam ter efeitos tão exponenciais, apesar de poder gerar resultados interessantes a depender do método, metodologia e forma de aplicação. O complicado é quando você mantém o valor baixo e tenta manter isso em recorrência. Porque para você manter recorrência com resultados positivos, usando orçamento baixo você precisa de estratégias e uma força de trabalho um tanto quanto maior do que só ficar clicando um okzinho ali, um avançar dentro de um gerenciador de anúncio. Mas se você está buscando maneiras de investir R$10,00 e gerar algum tipo de resultado Bom, tem o Clube 10, cuja participação é de R$10,00 mensal e, pasme, com certeza nesse grupo você vai conseguir gerar bons resultados.